Oi gente, hoje eu estou aqui para fazer um tutorial bem legal, que é o jailbreak do novo iOS 4.3.1 Lembrando, não é para 4.3, é para 4.3.1, beleza? Então, vou falar do que vocês vão precisar agora, vocês vão precisar ter, primeiramente, o SnowBreeze versão 2.4.b1 Que o link para download vai estar aqui na descrição do vídeo Vocês também vão ter que ter o firmware do seu Advice, no caso também vai ter um link aqui embaixo, para vocês verem isso Aonde fazer o download, e vocês vão precisar ter o seu Advice conectado ao computador Depois disso, vocês vão ter que, depois de ter feito o download do SnowBreeze, vocês vão abrir ele, com o WinRAR de preferência Daí vocês vão pegar aqui e extrair aqui para a área de trabalho, o SnowBreeze E agora já pode fechar essa janela Logo depois, a gente vai clicar com o botão direito Vai clicar em propriedades Vai clicar em compatibilidade Executar esse programa em modo de compatibilidade com Windows XP Service Pack 2 Vai executar esse programa com administrador Vai clicar em aplicar Clicou em aplicar Clicou em ok Beleza Agora, o que vocês vão ter que fazer Vocês vão clicar aqui com o botão direito E vão clicar em executar como administrador Agora, aparece uma mensagem Se eu realmente quero abrir Eu quero É que o Camtasia não grava essa mensagem Mas quando vai aparecer para vocês Mas quando vai aparecer para vocês Clica em sim Aí, como vocês podem ver O SnowBreeze abriu A gente vai clicar em ok Depois, a gente vai clicar em close credits E vai aparecer aqui Versão 2.4 beta 1 Para iOS 4.3.1 Aqui está escrito que isso é realmente para pessoas que querem isso Porque ele é um jailbreak tethered O que significa que toda vez que você for reiniciar o seu iDevice Você vai ter que plugar ao computador Isso é meio chato Mas, por enquanto, é o que a gente tem para o jailbreak do 4.3.1 Depois disso, a gente vai clicar na setinha aqui A gente vai clicar em browse Depois de clicar em browse Depois de clicar em browse A gente vai achar o nosso IPSW Que é o IPSW, no caso o firmware Achei o meu aqui iPod 4.3.1 Vou clicar em abrir E ele vai identificar o IPSW Identificou A gente vai clicar em next Vai clicar em expert mode Vai clicar em next Aqui, se você quiser Você pode vir em general E clicar aqui Aqui você pode mexer No que você quiser Você pode fazer o que você quiser Aqui literalmente Mas eu recomendo Deixar como está E aqui nesse root partition size No caso aqui eu vou deixar como está Vocês também podem deixar como está Se vocês preferirem Se vocês preferirem No caso aqui estava 930 Certo E eu vou clicar em next Aqui a gente pode fazer o que a gente quiser Aqui também né Fazer o download dos packages do Cydia Fazer... Adicionar quantas sources a gente quiser no Cydia Mas eu não quero fazer isso agora E vou clicar em next Logo depois disso A gente pode vir aqui em custom packages E blá 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 Que não importa muito O que importa é que você clique em Buy IPSW E clique em continuar Que é essa seta aqui Você pode tentar jogar pacman Mas eu descobri que ele não funciona No meu computador E provavelmente não vai funcionar nos seus Então é isso aí Ele vai construir o IPSW agora E logo que acabar eu volto Valeu Então gente É isso aí O SnowBreeze já construiu O meu custom IPSW E agora a gente vai ter que colocar O nosso iAdvice em TFU E novamente a gente tem que estar Com o iAdvice conectado ao computador Mas tem que deixar conectado desde o começo Então o que a gente vai fazer A gente vai clicar em ok E ele pede para desligar o seu iAdvice Mas não precisa E as vezes quando desliga pode dar bug Então eu recomendo que a gente não desligue A gente vai ter que apertar o home e o power Em 1 Agora a gente tem que segurar o home button Que é esse e o power button Por 10 segundos O SnowBreeze conta para a gente Aí soltando o power button Agora continua segurando só o home button Por mais 30 segundos E novamente o SnowBreeze conta para a gente Você ainda tem que continuar segurando E agora já pode soltar quando aparecer essa tela aqui A gente pode deixar o nosso iAdvice de lado Minha cachorrinha não para de latir Mas vamos continuar Aqui a gente clica em ok A gente pode fechar o SnowBreeze A gente clica em ok E essa parte a gente vai clicar aqui em shift em restaurar Para aparecer isso aqui Então a gente vai selecionar Área de trabalho E vai estar escrito E o nosso custom IPSW Que é esse SnowBreeze Automaticamente Quando você faz isso Eu vou colocar cancelar só para mostrar aqui Ele cria um custom IPSW ok Está aqui E por isso que eu cliquei em shift em restaurar Porque eu tenho certeza que ele está na minha área de trabalho E tenho certeza que ele vai aparecer aqui A gente vai colocar abrir E é só clicar em restaurar É isso aí Agora é só esperar restaurar Eu vou falar algumas coisas aqui enquanto isso acontece Eu não sei se vocês sabem Mas eu criei um blog para o canal E o blog é www Mentira não tem www Eu estou zoando É sério não tem Mas voltando aqui Ele ligou Belezinha Agora ele vai aparecer o símbolo do SnowBreeze aqui Daqui a pouquinho A boca dela está me irritando Aí apareceu E agora Só deixar aí Então como eu disse Eu criei um blog E o O endereço Da internet desse blog É jailbreaks Brasil Com S Brasil com S .blogspot.com Se você não visitou Visita Eu vou colocar um link pro blog Aqui na descrição Você Todo dia tem um novo post lá Vocês podem deixar comentários E É isso aí Então aqui Eu vou acabar Vai acabar a restauração aqui do ipod Com custom ipsw E a hora que acabar Eu volto Valeu É isso aí gente Acabou E agora Apareceu essa mensagem Aqui no itunes E como vocês podem ver Ela pode estar reiniciando Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Mais perto Para vocês verem Vou deixar ele aqui Aproximar a câmera Aí como vocês podem ver Apareceu o símbolo do itunes E ele apagou Se apagar é normal A hora que você apertar aqui Ele vai estar escrito isso E aqui Aparece para a gente restaurar Do backup Mas Eu não vou fazer isso agora Eu vou fechar aqui E vou mostrar para vocês Que O formwares roda perfeitamente Eu vou mostrar aqui Que eu estou no ios 4.3.1 Vou em geral Vou em sobre E aqui está A versão 4.3.1 Legal É Outra Outra coisa Que isso tem É que ele tem as mesmas coisas Que o jailbreak Do ios 4.3 tem Que é o nível de bateria Para o itouch E também O multitasking gestures Que você pode ligar E agora você pode Usar 5 dedos para sair assim Entre outros Multitasking gestures Bom Então Eu vou Querer mostrar um negócio Para vocês agora Que o Cydia não vai abrir Ele vai dar crash Toda vez que você tentar abrir aqui Vocês estão vendo que ele fecha O que vocês vão ter que fazer Logo depois que você fizer o jailbreak Automaticamente vai criar um folder Uma pasta para você Na sua área de trabalho Chamada ibooty Com Escrito For 4.3.1 Que é no caso Para 4.3.1 Vocês vão abrir Vão clicar em ibooty Vão esperar essa mensagem sumir É 10 segundos para subir Para sumir Para sumir aliás Daí é só pela primeira vez que você abre Que aparece isso Então a gente vai colocar aqui iPod touch 4 E aqui A gente vai ter que colocar em Defil Eu tenho uma setezinha para colocar em defil Que eu vou ensinar para vocês agora E é melhor para vocês usarem Vamos lá Segura Isso daqui Até Até desligar E conta Até 5 1 2 3 4 5 Agora se solta O power button Continua segurando o home button Por mais A Aproximadamente De 10 a 15 segundos Aí No meu caso Foi 10 segundos Acho Aproximadamente E ele já abriu Falando que está O iTunes né Já abriu falando que está em defil A gente pode fechar E depois disso A gente clica em Start Se você quiser Entrar em defil Pelas instruções do iBooty Que é aquele esquema de segurar o home X3 Conjunto Que ele dá as instruções aqui na tela Beleza? Pode ser Mas eu recomendo esse modo Que é mais rápido Depois de Entrar em defil A gente clica em Start E ele já reconhece automaticamente Entendeu? E agora ele vai ligar 3, 2, 1 Ele ligou Está ligando Aqui eu vou colocar uma câmera Para focar melhor nele Como vocês podem ver Ele demora para ligar Mas ele vai ligar E é isso aí O iPod ligou Perfeitamente A gente pode Desbloquear ele E agora a gente vai ver Que o Cid vai abrir O Cid abriu E eu vou selecionar o que eu sou Sou um User Eu vou clicar em Done O Cid já está abrindo aqui Uma desvantagem Uma desvantagem Que eu quero dizer Não, na realidade Não é uma desvantagem É uma observação Eu quero entender Por que Que eles fizeram Com Esse jailbreak Como vocês podem ver Com o Cid 1.0 Opa Com o Cid 1.0 Logo aqui Eles Como vocês sabem Já lançou o Cid 1.1 Mas por algum motivo Eles não colocaram no jailbreak E a gente vai ter que fazer A atualização Manualmente Mas a hora que você abrir o Cid Vai aparecer isso já Certeza que apareceu E você vai clicar em Complete Upgrade E aqui ele já vai Dar update Para o novo Cid Então É isso aí Cid funcionando perfeitamente O jailbreak Funcionando perfeitamente E além de tudo É isso aí Valeu Thumbs up Voto positivo para o vídeo Inscreva-se no canal